Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Olha só, ó, limpinha, limpinha. Meus queridos, nesse vídeo de hoje, desde que eu comecei o canal, eu sempre me baseei em alguns princípios aqui dentro, como o princípio da transparência, sempre as notícias que repercutimos aqui, nós sempre damos os créditos, sempre reconhecemos aquelas páginas que são responsáveis por criar aquele conteúdo e até mesmo essas especulações, nós sempre também colocamos aqui sempre à frente o canal, o nome das pessoas responsáveis, porque eu acredito que isso é um trabalho de responsabilidade. E acima de tudo também, eu firmei o meu compromisso com vocês aqui da nossa comunidade, nós criamos uma comunidade, nós nos fortalecemos em comunidade. O compromisso de sempre trazer a minha visão mais sincera possível. Goste quem gostar, não goste quem não gostar, independente de qualquer coisa. É o compromisso que eu fiz com o canal. E graças a Deus, cara, eu tenho muitas pessoas, até torcedores rivais, que acompanham aqui a nossa comunidade todos os dias e colaboram para isso. E para vocês terem uma ideia, nos últimos 28 dias, nós batemos mais de um milhão das nossas visualizações em um mês. E isso, mano, foram vocês, porque querendo ou não, vocês acabam ditando o ritmo do que vai ser discutido aqui. Mas eu sempre gosto também de trazer um teor mais pessoal e sempre o meu teor pessoal ele é muito respeitado para vocês que estão aí, independente do clube que vocês torcem. E é por isso que eu faço questão que este respeito seja recíproco. É por isso que eu tento sempre ser imparcial, respeito de outros clubes, porque eu entendo que isso é uma via de mão dupla se a gente quiser realmente ter uma comunidade saudável aqui dentro. E eu estou muito triste com tudo que está acontecendo dentro do Palmeiras. O ataque à nossa instituição, que veio de dentro... Dezenas de pessoas podem brigar com você, podem discutir com você, mas se alguma pessoa dentro da sua família, dentro do seu meio familiar, do seu seio familiar, ela briga com você e ela te ofende, te maltrata, isso com certeza vai causar um impacto muito grande. Se algum amigo de extrema confiança que você tinha, tem alguma atitude ali, te apunhala pelas costas, te trai, isso vai causar. Porque sempre o que vem de dentro, o que vem próximo de nós, é aquilo que consequentemente mais ataca a gente. E mais uma vez, a gestão do Palmeiras, ela tem uma tomada de decisão em fazer as coisas, em colocar aquele torcedor, aquele conselheiro, aquele canal no YouTube que não concorda com o que ele fala, como o grande vilão da situação. Isso começou algumas semanas atrás, quando um grupo de 26 conselheiros exigiram da atual gestão do Palmeiras, documentos comprovando a transparência dos contratos feitos com o Palmeiras e as empresas parceiras, imprescindível em qualquer empresa ou organização séria que se constitui. Depois nós tivemos os ataques à nossa instituição, proferidos abertamente pela pessoa que hoje ocupa o cargo mais alto na liderança e na gestão da Sociedade Esportiva Palmeiras. E agora nós temos mais uma vez um calabouca, um calabouca para os torcedores do Palmeiras. E agora, como se não bastasse, a gestão do Palmeiras se posiciona contra os consulados. Para quem não sabe, consulado, grupos que não estão ali dentro da capital, dentro da cidade de São Paulo, esses grupos se constituem para levar o Palmeiras aonde for necessário. Então, por exemplo, quando o Abel venceu a Libertadores, o Abel foi num programa em Portugal de auditório. E na entrada desse programa, você tinha o consulado do Palmeiras lá de Portugal, que presenteou o Abel. Então o consulado é que tem esse objetivo. Você vai, sei lá, para a Europa, você vai para a América do Norte, você vai para a Ásia, você pode encontrar um consulado lá e ficar mais próximo da família Palmeiras dentro desse consulado. Então, é uma importância absurda, um trabalho magnífico, que muitas vezes é um trabalho gratuito. Muitas vezes é uma contribuição solidária que as pessoas criam e que as pessoas fazem. E agora o Palmeiras via uma nota oficial no seu próprio site, sai contra esses consulados. Consulados esses que, durante toda a história do Palmeiras, esteve ao lado. Entre vitórias e derrotas, Série A, Série B, enfim, nas glórias e nos fracassos. Estiveram juntos. E o Donati colocou um vídeo lá no canal Avante Palestra, onde ele falou que um dos membros do consulado mandou um e-mail para ele, que esse consulado recebeu um e-mail direto da gestão do Palmeiras, certo? Desinstituindo este consulado de qualquer representatividade ao Palmeiras. E por que isso só aconteceu agora? Sabe por quê? Porque milhares e milhares de consulados repudiaram as atitudes da presidente do Palmeiras. E aí o Palmeiras aqui, na sua página oficial, a gestão do Palmeiras na sua página oficial, olha o que eles têm a cara de pau. de colocar aqui. Ontem, lamentavelmente, testemunhamos a divulgação de um manifesto intitulado Manifesto Consulados do Palmeiras por um grupo dissidente de ex-cônsules. Ex. Esses caras não são ex-cônsules. Eles que colocaram aqui que esse pessoal é ex. Eles que chamaram as pessoas de ex. Entendeu? Eles que desinstituíram esses consulados. Isso aconteceu ontem. De ontem para hoje. de forma não autorizada e sem representatividade legítima. Mentira. Mentira. Parem de mentir. Buscou atacar a integridade da nossa amada sociedade esportiva Palmeiras. Mais uma mentira. Os consulados não atacaram a instituição. Não atacaram a história. Os consulados atacaram essa gestão. Os consulados repudiaram a forma vergonhosa, a forma desprezível com que os torcedores e a instituição Palmeiras foi tratada na semana passada e vem sendo tratada. Parem de mentir. É crucial esclarecer que este manifesto não representa de maneira alguma a opinião ou posição que são dos mais de 220 consulados oficiais do Palmeiras espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Mais uma vez, uma mentira. Representa sim. Representa sim. É só você perguntar para qualquer torcedor do Palmeiras. É só você entrar na página, nas redes sociais, nas páginas de maiores seguidores do Palmeiras e observar os comentários. É só você entrar no Instagram oficial da presidente do Palmeiras e ver que ele está fechado. É vocês que estão desistituindo essa autoridade dos consulados porque agora não é conveniente para vocês. Mas enquanto estava ganhando, enquanto estavam lambendo essa gestão, aí era conveniente, aí era conivente, aí vocês apoiavam. Aí vocês não fizeram uma nota no site oficial para justificar dezenas e dezenas de outras coisas para o seu torcedor. Mas agora vocês vêm aqui e colocam isso. Vocês utilizam ainda o site oficial da instituição para colocar isso. Todos esses consulados em sua totalidade permanecem unidos e alinhados com o propósito de contribuir com o Palmeiras cada vez maior. Na verdade, é o seguinte, meus amigos. Vai passar a mão na cabeça daqueles que lamberem o chão para que a gestão do Palmeiras passe. Aqueles que saem contra, aqueles que repudiam e de maneira correta, esses não são mais reconhecidos. esses não prestam mais. Esses não prestam mais. Esses não fazem parte, né? Esses não representam a unanimidade. Esses não representam a instituição. Mas interessante que na hora de levar os presentes, que na hora de tirar as fotos, se representavam. É um absurdo o que estão fazendo com a sociedade esportiva Palmeiras. a maior negligência ao torcedor da história da sociedade esportiva Palmeiras está acontecendo. E o próximo seremos nós aqui nas nossas comunidades no YouTube. Toma muito cuidado com o conteúdo que você for postar e o que você vai falar. Não sei qual vai ser o nosso destino e qual vai ser o nosso futuro, mas eu tenho medo dele. Pode abraçar a todos. Até mais.